Essa música fala da saudade. Eu sempre tive muita saudade. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, que gosto de sentir saudade. Eu aprendi que a saudade aproxima os corações. A saudade, quando a gente sente saudade, a gente revive tudo de novo. Então, essa música fala muito dos momentos de saudade que eu tenho. Tô com um trem dentro do zóio, meu bem. Dá uma olhada aqui pra ver o que é que tem. Parece cisco de saudade de alguém. Assopra logo esse troço, esse trem. Tô com um trem dentro do zóio, meu bem. Pode ser lasca de queijo esse trem. E as minas dos meus olhos choram por quem? E Gerais é bem mais longe que além. Como pode um peixe vivo viver em paz? Se nem um trem é o mesmo trem, longe de Minas Gerais. Como pode um peixe vivo viver em paz? Tentando buscar lá na frente, aquilo que ficou pra trás. Toda vez que um trem apita na curva da linha Faz parada obrigatória na estação do peito Aí meu coração acorda junto com as galinhas E a saudade embarca junto pra tirar proveito Toda vez que um trem apita lembra minha vida Quantas vezes por amor eu quase descarrilho Acho que eu sempre fui manteiga derretida Esfarramando poesia ao longo desse estrelho Eita trem que vai ligeiro Eita vida vai também Quem chegar no amor primeiro Ganha outra vida com direito ao trem Eita trem que vai ligeiro Eita vida vai também Quem chegar no amor primeiro Ganha outra vida com direito ao trem Iu, iu, iu Chope, choque, vai nos trilhos Parece estremilhos, lembranças também Tá vendo aqueles pés de milho Foi atrás dos milhos meu primeiro bem Chope, choque nas veredas Tá trem, lavarendas, lenha tem fogo Não há maria que esfumasse Se a gente cansasse de lhe dar calor Dizem que o mineiro tem olho grande, né? O mineiro tem olho grande Porque toda hora fala assim Eu tô com um trem aqui dentro dos olhos Daí que surgiu a ideia dessa música E a outra é o trem da memória Que foi campeã Uma das campeãs do primeiro festival De música caipia, de música regional Pela Shell, pelo Rímula Ah, foi uma época difícil Eu acho que Durante muito tempo a gente ficou colhendo Os resultados da censura, né? Eu tive muitas músicas minhas censuradas A gente mandava a música Voltava, a gente tinha que modificar a letra, né? Pra poder passar na censura Inclusive, tá todo mundo louco Era assim Eu tive que gravar assim Essa música foi feita no momento de depressão Eu tava com o papo cheio Com o rato da vida Com o rato de tudo Fiz essa música pra encher o papo de todo mundo Porque quando eu falava Eu tava com o saco cheio Com o rato da vida Não passou Aí voltou Eles frisavam a frase A frase pra mudar Aí eu tive que mudar pra papo Aí passou Várias músicas Quase dois mil anos depois, né? Falava das trincheiras Das fronteiras Ninguém pode matar ou morrer Por uma fronteira Tive que mudar Tive que colocar trincheiras A gente tinha que mudar E isso acabou ficando uma autocensura Durante anos A gente ia compor A gente falava Não, peraí Isso aí eu não posso Eu tenho que modificar isso Porque A gente Para o Mundo com a KDC Foi proibido de tocar em alguns lugares Inclusive em Brasília Num show muito bonito Que eu tava fazendo lá O pessoal da censura chegou Que pediu pra não cantar O Para o Mundo com a KDC Porque Ela poderia ser usada Como campanha política Como manifestação política Naquele momento Que era um momento muito melindroso, né? Ah, essa música Porque eu tenho muitas composições, né? Mas as minhas melhores composições São minhas duas filhas A Marisol e a Clarissa Claro, de parceria, né? Eu tenho uma pequena participação É mais A composição é mais da minha mulher E essa música que eu fiz com o Zé Wilson É uma música É um diálogo De um pai com suas filhas Falando do sentimento de amor De paixão Da emoção Da razão Esses conflitos que parecem Esses conflitos que Acompanham a gente por toda a vida, né? Quando a razão diz não Mas o coração diz sim Tuas forças sempre lutam Dentro de mim E a ilusão que nunca Dá ouvido a lucidez Se entrega corpo e alma Nos braços da insensatez Fantasia faz a festa A emoção empresta A chama e o calor A paixão nos alucina E a gente só está Vivendo um grande amor Um coração de amor Desencantado Nem aos apelos De vida responde Ave ferida Um voo assustado Foge pra mata Por medo Se esconde Hoje o coração diz não Mas a solidão diz sim Duas forças também lutam Dentro de mim Só recordações então Alivia o meu viver Tudo que me resta agora É saudade de você Fantasia faz a festa A emoção empresta A chama e o calor A paixão nos alucina E a gente só está Vivendo um grande amor Um grande amor Um coração de amor Desencantado Nem aos apelos Nem aos apelos De vida responde Ave ferida No voo assustado Foge pra mata Com medo Se esconde Rocha o coração O coração diz não Mas a solidão diz sim Duas forças brutas lutam Dentro de mim Só recordações então Alivia o meu viver Tudo que me resta agora É saudade de você Tudo que me resta agora